Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão, e iniciando aqui pra vocês, mais um vídeo de loja, loja aí do dia 10 de maio naquele esquema, e olha só, já com skinzinha nova aqui na gameplay, hein, Hugo, que isso, véi, que loucura, esse personagem é conhecido, né, ó, tem até uma dança embutida, ô, louco, diferenciado, gostei, quer dizer, a skin é meio padrão, né, gostei da dança, show de bola, olha, tem óculos também, não tinha percebido, impressionante, ou tem um segundo estilo, ah, tá, tem um segundo estilo com óculos, né, da hora, é, picarita canivetes butterfly, ô, louco, tá aí o som, ó, adquirido com sucesso, o que mais, só, né, voltou aí a Riley, nice, e a mochila fantasmagórica, X selvagem, ou X selvagem, né, tá aí circulado entre os itens, presságio, e a mochila mortária de batalha, machado oráculo, som teste, agora na loja diária, voltou a lutadora, skin da temporada 1, boa skin pra, pra jogar arenita, né, bem clean assim, é, não que eu goste, né, magma, tá, envelopamento, o segundo melhor envelopamento, né, só não é melhor do que o envelopamento da sprite, ache seu parceiro, recomendo, recomendo, gesto sincronizado, faceta, skin fake doi, minha mochila geodo, twist, uhum, John Travolta, e, ponto de ruptura, nice, todo mundo que puder, então, lembra de apoiar Vultuner, tá, vocês vão estar fortalecendo nosso projeto, para que a gente possa continuar tendo a conta mais rara do mundo, e é isso aí, valeu, falou, até o próximo vídeo, e bye bye, tamo junto.